Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Sambatero. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho da minha realidade de como funciona a minha escala no Ministério do Louvão da Igreja no qual eu sou o líder. Então vou mostrar pra vocês um pouquinho da separação das músicas, dias de ensaio, como funciona um pouquinho. Vou tentar captar a primeira vez fazendo isso, tentar fazer isso aí bem breve, bem legal. Começo com a escolha do repertório. A gente toca uma vez no mês então já mando quase um mês ou vinte dias antes da nossa escala, aqui em casa mesmo. Aí eu já separo aqui todas as linhas de VS, as músicas que a gente não toca com VS, eu monto o clique e faço a parte de guia. A gente tem uma métrica bem rígida na música. Eu já estava com vocês um pouquinho do nosso passo a passo do dia a dia. Valeu! o bom que aqui na escala de igreja a escala de montada de janeiro até dezembro então a gente tem uma escala bem fixa e quando surge algum imprevisto a gente troca com o grupo com antecedência. E a minha última escala foi no dia 18 de fevereiro de fevereiro. A próxima escala agora é 17 de fevereiro. Então aí eu preparei as músicas bem antes mesmo. Gosto já de separar tudo na ordem, tudo certinho aqui. Gosto também de trazer uma mensagem, uma música respondendo a outra. O que é isso? Música 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 E aí galera, mostrei pra vocês um pouquinho do nosso primeiro ensaio. Foi um ensaio só um instrumental, onde a gente ia ver a questão de volume, atualização, a gente passou o fone, o IVS e tudo. Agora é descansar, porque na sexta-feira tem o ensaio geral. E eu esqueci de mostrar pra vocês, eu desmontando e montando o mossete lá na igreja. Mas na sexta-feira eu vou me lembrar que já montado, e vou mostrar um pouquinho do que eu uso, do bom material que eu uso, e vamos lá, que dando breve tem mais vídeo aí. E aí galera, tudo bom? Sexta-feira, hoje tem ensaio geral, e são cinco e meio aqui agora, tô saindo do trabalho, passar em casa, pegar a caixa que eu esqueci, e a pele pra trocar, aqui no ensaio de quarta-feira, na passagem de som. Do nada a pele colocou, colocou pela lateralzinha. Aí eu vou fazer essa troca agora, vou mostrar lá como chegar na igreja. A igreja, a bateria que eu uso, e um pouquinho da troca também da pele. Acompanha aí, que hoje é o ensaio geral, sexta-feira. Valeu! Fala aí pessoal, cheguei aqui na igreja, vou montar agora aqui na bateria, mas antes tem que trocar a pele da caixa. E aqui que é a igreja, estou aqui desde que não saí da barriga, mas... Aqui é a minha bateria, é uma West, série A-SH, tô sem a chave pra ele. Aqui no A4, um filme, rumo de 22, tomo de 10, 12, subo 14, caixa de 14. Eu uso, uso aqui os dois Clash, são meus, um em Istambul, e um Zidia K. Fala aí pessoal, vou falar um pouco aqui do meu set, que eu uso aqui na igreja, e também na maioria das vezes na estrada. Aqui o Mac para soltar o VS, uma plaquinha, uma bateria eletrônica, soltar os efeitos. Ali eu uso a mesinha para mudar o VS lá pra frente, e ter uma voz guia para aí comunicar com a banda. E aqui os meus quatro, esse aqui é um ximal da igreja, o Zidia K, meu. Os Tandu, uma caixa da Piu, bateria da West, que eu uso em KZ. E daqui a pouco vai começar o ensaio, eu mostro pra vocês aí também, um pouquinho do ensaio de hoje. E aí galera, tudo bom? Chegou domingo, o dia da nossa sala, e a gente já teve culto hoje de manhã, no EPD, às 9 horas. Só que foi muito corrido, não deu pra fazer nada. Pra quem tá tentando fazer, estou super bem. Nós estamos indo pra igreja, a gente marca de chegar lá às 5, que a gente passa o som. Aí se querendo, nós fazemos o nosso momento de oração com toda a equipe do Louvor, a equipe da mídia, da recepção, tudo juntos. Eu vou mostrar um pouquinho do trajeto daqui da igreja, e um pouquinho lá na igreja. E mais tarde eu vou colocar todos os meus vídeos, um pouquinho de hoje. O áudio vai ser todinho o áudio do que eu escuto no meu fone. Então você vai clicar a bateria, a banda, clique, e a voz do anjo, que é o dia do Edson. Valeu. 1, 2, 3, 4... Só o cujo, um só corpo, um só coração Só o cujo, uma igreja em união Por todo bem que já nos cuidado E a graça que nos tem alfaçado Pensei, não mereci Escolher, viver ou reclamar existente O hoje é um novo presente Vou reconhecer Pelo sol que a cada novo dia brilha E aí pessoal, terminou a escala, graças a Deus Mostrei pra vocês aí no vídeo o que rola na quarta, ensaio instrumental Na sexta-feira, ensaio viral E a administração no domingo, de manhã e de meia-noite No domingo de manhã eu comei muita coisa A chegada, até lá No domingo de noite antes e antes Não fui pra bem Mas deixei pra vocês um checkzinho De duas partes, né Do áudio, do microfone, que eu escuto Que eu geralmente faço em minhas traduções E deixei também um pouquinho Um pedacinho da transmissão Da live da igreja Onde pega o som geral Espero que vocês tenham curtido O meu primeiro vídeo mostrando a minha rotina Se você gostou Curte aí, compartilhe Deixe seu comentário E até a próxima Deus te abençoe Agradeço 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 Agradeço